Sou presidiário, mas sou patriota Presidiota, sou presidiota Meninos na papuda, meninas na colmeia Quero saber de quem foi a ideia Meninas na colmeia, meninos na papuda E não tem capitão que nos acuda Naquele fatídico 8 de janeiro Nos ofereceram bom dinheiro Na verdade nem era tanto assim Mas tinha busom grátis e capim Fomos lá, quebramos tudo E pra garantir o tim-tim, filmamos tudo E agora vejam só, que grande confusão Viemos pelo sol Nascer quadrado na prisão Meninos na papuda, meninas na colmeia Quero saber de quem foi a ideia Meninas na colmeia, meninos na papuda E não tem capitão que nos acuda Somos patriotas, meu bem Ninguém solta a pata de ninguém O Brasil é nosso